Como é que foi esta vitória em casa ou perto de casa? Teve mais sabor por causa disso? Claro, teve mais sabor. Tenho aqui os meus amigos, família. Mas foi muito difícil devido também às condições climatéricas. Nunca se sabe quem ganha nestas condições. Tive sorte e correu bem. Houve alguma tática especial para esta final? Não. Entrei logo para a Joker. O meu pai disse-me e eu também pensei que era o melhor a fazer. Depois a partir de aí fiz a minha corrida. Fui atrás do Leandro. Vi que ele começou a cometer alguns erros. Deixei. Quando ele meteu um erro passei. Mas pronto, fui controlar. Ok, parabéns.